Dona Natalina chegou cedo na loja para garantir uma geladeira nova. Segundo ela, o projeto Luz Solidária veio em boa hora. Nas horas certinhas, caiu um ótimo momento. Estava precisando de cair isso na hora certa. Assim como Dona Natalina, muita gente correu às lojas para aproveitar os descontos e trocar alguns equipamentos de casa. Esse já é o terceiro ano do projeto Luz Solidária da Enel, que estimula o uso de eletrodomésticos que consomem menos energia. O projeto Luz Solidária contempla apenas dois equipamentos, que são as geladeiras e também os ar-condicionados. Isso porque, segundo a Enel, esses dois podem ser os grandes vilões na conta de energia de uma casa se estiverem velhos demais. Por exemplo, se a gente pegar dois equipamentos, uma família que tem um ar-condicionado, uma geladeira bem antiga, e ele fizer a troca desses dois equipamentos, pode chegar até a redução de até 100 a 120 reais na conta de energia dessa família. O projeto funciona no sistema de troca, Para que o cliente tenha o direito de levar uma geladeira ou um ar-condicionado novos com desconto de até 50%, é preciso que ele entregue o aparelho antigo para a loja. A Enel disponibilizou 12,7 milhões de reais em descontos por meio do programa. O projeto é válido até que se atinja esse valor, ou até que o estoque acabe. Cada cliente tem um limite de até 4 mil reais em compras. Para poder participar, ele precisa ser o titular da conta. O que significa isso? O nome dele tem que estar escrito na conta de energia. Ele precisa ser um cliente residencial, ou seja, clientes, pessoas jurídicas, não pode, é só clientes de pessoas físicas, os clientes residenciais, e estar em dia com a Enel. Segundo o gerente de uma das lojas participantes, ano passado, só pelo projeto, foram vendidos 9 mil equipamentos, entre geladeiras e aparelhos de ar-condicionado. É importante que o cliente se antecipe, porque os principais produtos, obviamente, vão acabando mais rápido. Mas a gente se preparou para ter estoque para atender a grande parte da população.